Oi pessoal do Criança Cristã, tudo bem? No dia 8 de março nós comemoramos o dia internacional da mulher e por isso nós vamos contar a história de uma mulher muito importante para a reforma protestante a Catarina Mas calma, se você ainda não sabe o que foi a reforma protestante é só clicar no link aqui embaixo e conferir o nosso vídeo que fala sobre isso Quem nos conta a história de hoje é a Laura, lá do Paraná Vamos conferir? Hoje eu vim falar sobre uma mulher muito especial Você conhece a história de Catarina Vambora? Não? Então fica aí que eu vou te contar Mas antes eu preciso de um figurino especial Catarina nasceu em 29 de janeiro de 1499 em Zussdorf, na Alemanha e passou sua infância e adolescência em conventos Lá ela aprendeu a ler e escrever, inclusive em latim, que era a língua acadêmica da época e também a utilizar chás e ervas de forma medicinal Mas Catarina queria conhecer mais da vida fora dos muros do convento Enquanto ainda vivia como freia, Catarina teve acesso a alguns textos de um monge chamado Martinho Lutero Eles falavam sobre salvação pela fé Catarina estudou a fundo os textos junto com outras amigas do convento Ela descobriu que o amor de Deus era incondicional e libertador E que elas não precisavam passar a vida enclausuradas para receber a graça e o amor de Deus Com essa mensagem no coração, Catarina e suas amigas fugiram do convento Catarina acabou se casando com Martinho Lutero, com quem teve seis filhos Ela teve grande participação durante a reforma protestante Além de administrar os bens da família Ela instalou e administrou um pensionado para estudantes Participou de inúmeras conversas sobre a teologia E até negociou com editores que queriam publicar os escritos de Lutero Durante a peste negra, Catarina auxiliou inúmeras pessoas doentes com seus cuidados médicos Ela e Lutero chegaram a abrir as portas de sua casa Para abrigar pessoas que passaram por dificuldades durante a peste Segura pela sua fé, teve coragem de expor sua opinião, ser crítica e até ousada Não hesitou em ajudar a quem precisasse e até arriscar-se quando necessário Catarina foi um exemplo de coragem, amor e fé E sua participação foi muito importante para a reforma protestante Que bom poder ter exemplos de mulheres fortes e guiadas por Deus para nos inspirar, não é mesmo?